Presidente, boa tarde. Eu uso aqui a palavra rapidamente. Eu lembro que cerca de três meses atrás, quando teve um debate acalorado na alérgica, eu falei que ninguém gostaria da Polícia Federal aqui. Eu fui esculhambado, representaram contra mim na corrigedoria, enfim, fizeram o oba-oba costumeiro. Pois bem, no domingo saiu uma coluna do jornalista Merval Pereira falando sobre rachadinhas na alérgia. E aí tem a... Eu gostaria até de pedir ao deputado Luiz Paulo, se possível, tem uma fala do deputado Luiz Paulo falando que é corriqueiro e comum rachadinha na alérgia. Não, não falei isso, não. Que, inclusive... Não falei isso, não. Deputado, quando eu terminar, o senhor fala. Pois é, mas o senhor está me acusando de algo que eu não fiz. Olha só, está dizendo aqui que, inclusive, o senhor é a favor do ticket alimentação... Um instante só, Alexandre. Um instante só, deputado Luiz. Deixa eu dar uma explicação, senhor presidente. Em seguida, deixa ele terminar só. Ele está me acusando de algo que não é verdadeiro. Então, é porque o jornalista pode falar o que quiser. Deixa eu falar aqui. Terminou, Alexandre? Não, só para concluir, presidente. Então, por isso que eu estou pedindo aqui, estou citando o deputado Luiz Paulo, para ele poder falar o que ele disse ao jornalista Merval Pereira. Porque diz, inclusive, na reportagem, que é para beneficiar deputados ou partido. Eu gostaria só de entender porque fica uma situação estranha para o parlamento e também para os eleitores. com a palavra o deputado Luiz Paulo.